Eu tenho muita dificuldade de chorar. Tá, se a gente for fazer uma cena agora, vamos lá, uma cena. Eu sou o Vitor Manuel. Você é... Não, você é o Luiz Fernando. Você é Carla Juliana. É. E aí vai terminar. Não, terminando aqui ninguém chora com términos de gênero. Eu termino com um negócio na minha cabeça. Eu choro com um negócio na minha cabeça. O quê? Com o Rei Jude. Se eu começar... Ei, Jude, na minha cabeça eu choro. Eu já precisei dessa tática. Então nós vamos fazer uma cena, você vai chorar que eu vivo. Não, não, televisão não, tá? Eu tô falando sério. Eu vou fazer uma chantagem com o meu filho. Pior que não pode botar, né? Que o YouTube bloqueia e desmonetiza se botar a música dos outros, né? Não pode colocar. Dá mais Beatles, né, amor? Vai desmonetizar a alma. Lá no Band News não pode, mas eu boto. Não pode. Eu tomo dura todo dia. É, não pode. Vamos fazer uma cena pra você chorar? Tá. Todo mundo concentra, ó. Silêncio no estúdio. Mas por que eu virei atriz agora? É, porque você falou que tem dificuldade de chorar, a gente vai tentar. Não é. Qual é a cena? Qual é a cena, vai? Se você terminar... O que te deixa triste? O término de um relacionamento... Nunca me deixou triste. Desculpa. A desprendida. Não é a desprendida. Eu acho que eu já sofri pra caramba em relacionamento. Mas eu não me lembro de ter esse sofrimento, assim. O coração virou um chicabãozinho, né? Eu acho que sim, né? Eu sou... Essa mulher do palhaço. É, eu acho. Mas eu não é não sofrer. Mas eu não consigo chorar. Eu tenho um bloqueio com o choro. Tá, se o seu time perde, você chora? Não. Eu não vou falar alguém conhecido morrer, porque é foda, né? Não, daí é difícil, né? Mas eu quero fazer uma cena pra ver se você chora. Bota uma música de domínio público aí, um Kennedy. Kennedy pode. Não pode? Kennedy pode. Mas vai borrar a minha maquiagem. É, então não. Ah, eu tenho muita saudade sempre do meu pai e da minha mãe que mora longe. Falar deles, que tem 85 anos, eu tenho vontade de chorar. Já fico com vontade agora. Porque eu amo demais, sou muito família. Eu sou a raspa do tacho. Eu acho que quando eu nasci, meu pai e minha mãe já eram avôs. Avô e avó. Então, assim, eu nasci porque eu tinha que existir mesmo. Você também te fazia quanto? É. Eu tenho a idade dos meus sobrinhos. Meus sobrinhos têm a sua idade. Porque meu pai e minha mãe eram avós. E do nada, minha mãe descobre com 44 anos que ia ser mãe. Aos cinco meses. E aí, ela já ia ser avó da segunda filha. E você ia ser quantos anos? Eu tenho. Não, não. Seu papai e sua mamãe. Meu pai tinha 45, minha mãe tinha 43. E aí, veio Isabela e Benito. Eu era pra acontecer mesmo. Brilhar mais do que o sol e seu casaco verde-limão. Exatamente. Do signo de leão. Como é o signo de leão? Ele é só eu aqui, querendo aparecer o tempo todo. Leão é isso? Leão brilha, quer aparecer, quer contar. Mas ele é leal. Ele ouve... Leão. Leão. Mas ele sempre gosta da juba grande. Ele sempre gosta de ter uma história pra contar. Ah, ele sempre gosta de brilhar. Qual é o teu signo? Eu vou julgar você pelo teu signo. Eu acho que você é meio sagitariano, meio doido. Não, não. O quê? Não, você sabe qual é o meu signo, pô. Qual é o teu signo? Qual é o meu signo? Estrogonofe. Ascendente. Batata palha. Mentira, para. Você é touro? Que eu saiba, não. Bebel. De onde, amor? Não, ele não entende nada de signo. Eu sou aquariano, pô. Você é aquariano. Então, você é o Chica Bonzinho. Você é um coração gelado. Nunca. Sim. Eu choro à toa. E choro à toa, não quer dizer ser apegado. Cantei que eu choro. Tô fazendo amor com outra pessoa. Por que essa música? Sei lá, me veio essa na cabeça. Só pra contrariar. Sei lá. Pra chorar? Pra chorar, sei lá. Camargo Camarguim. Como é o nome? 17 Camargo Luciano. A música. Qual? No dia em que eu saio. Saí de casa. Aí eu vou chorar. Quase tem meu pai e minha mãe. Me disse, filho, vem cá. Essa é foda. Passou a mão em meus cabelos. Aí dá vontade de chorar mesmo. Tu para. Eu não posso. Minha maquiagem, meus cílios de escola. Não vai. Não vou chorar. Ah, é de mentira? É, só os cílios. Só botei pra cá porque eu tenho o louco. Mas como de escola? Porque ele quer que eu tire? Se quiser me emprestar. Dá o conjunto de 20, não. Não. Eu posso tirar aqui. Eu posso tentar? Ah, gente, é assim, ó. Caralho, que susto. Achei que ia sair o olho dela. Aqui, ó. Não, eu fico bonita do mesmo jeito. Eu sou leonina. Gente, isso daqui... Eu vou ficar mó gato, mano. Você vai ter... De olho aberto ou fechado? Você fica fechado. Vou ficar igual aquele filtro. O tanto que você vai sofrer, o tanto que uma mulher sofre... Tem uma xinxila... Para de firmar o olho. Solta, relaxa. Tem um rabo de... Não lembro daquele bicho. Fox. Pior é que você assusta. Pode abrir agora. Tô gato? Você vai ficar assim até o fim. Tô gato. Mas dá um up, não dá? Pô, mas parece que tem um rabo de um esquilo no meu olho aqui. Não parece que você tá com um piano no olho? Mas você consegue... Agora você vai chorar. Mas você enxerga com isso? Enxergo. Mas pode dirigir com isso? Pode. Alô, Detran. É isso, cara. Pode. Você não vai tirar isso. Porra, tem uma marquise. Eu não consigo enxergar. Isabelle. Oi, Isabelle. Quando eu falo isso pra minha maquiadora Caroline, não vai tirar. Não, tá me incomodando real. Ela viu? Vocês usam isso mesmo? Então, eu uso só pra fazer o fofocalizando, que eu tenho horror de cílios. Eu tenho horror. Eu não uso. Esse é o meu nome. Tá feio, gente. Tá lindo. Tá uma gata. Então, mas pra fazer o fofocalizando, a Caroline, minha maquiadora, há 11 anos, ela não me dá muita alternativa. Então, ela coloca os cílios em mim. Aí, de repente, eu vou te falar. Às vezes, eu largo assim os cílios e entro no carro. Quando eu entro no carro, eu dou cada grito, porque olha, parece. Parece um bicho. É um horror. É desesperador. Parece aquela lagartinha que tem pelinhos. Exatamente. Que a avó fala que queima. Que é a lagarta de fogo. Isso. Lagarta de fogo. Não, é outra coisa. O cavalo. O lacrência. É mandruvar. É lagarta de fogo. É isso daqui. O cada berro é um absurdo. O meu motorista dá muito berro. Os caras estão em chamas. Você ficou linda. Alguém fez esse recorte e vai ter essa figurinha, né? Obrigada. Muito obrigado. Agradeço, amém. Você amarrou no corte, né? Então, me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação. E ativa a notificação. E ativa a notificação. E ativa a notificação. Obrigado.